Estamos no inverno, época de baixas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e pouca incidência de chuvas. Essa combinação de fatores favorece a ocorrência de incêndios. Em Governador Valadares, o IEF, o Instituto Estadual de Florestas, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Meio Ambiente realizam uma fiscalização em propriedades rurais. Todo ano, a história se repete. Incêndios destroem quilômetros de vida na Ibituruna, que é uma área de proteção permanente e monumento natural estadual de Minas Gerais, com quase 8 mil hectares. Em 2021, ano com um dos maiores índices de queimada em Governador Valadares, 1 milhão e 30 mil metros quadrados de área da Ibituruna foram queimados. Para evitar números como esses, o IEF, o Instituto Estadual de Florestas, iniciou nesta segunda-feira um trabalho preventivo de orientação aos proprietários para alertar sobre a obrigatoriedade de medidas que previnam os incêndios, como os aceiros. A Polícia Militar de Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiros deram suporte à ação. A gente tem visto uma maior consciência da população, principalmente devido às ações que a gente vem fazendo, ações de prevenção, como a patrulha preventiva, como a campanha de prevenção que aconteceu no último sábado. Então, a gente tem feito esse trabalho com todos os moradores do entorno e moradores também do monumento. Mal o trabalho começou, flagramos do alto um foco de fumaça. Se onde há fumaça, há fogo. Vamos conferir a situação. Na propriedade, as autoridades encontraram um motivo, um amontoado de matos sendo queimado. A orientação é que eles peguem essa vegetação, joguem talvez dentro de um buraco, utilizem também a compostagem. Tem várias características que podem ser feitas com essa vegetação para que não tenha mesmo incêndio florestal. Seu Antônio, o zelador da propriedade, se explicou afirmando que desconhecia o perigo. Para ele, a forma certa, até mesmo para evitar problemas maiores com incêndios, era queimar o amontoado de mato. O capino, ajunto o lixo para me fazer as corvaras, para me queimar o lixo, para diminuir o espaço, para não deixar ele sorto, para não ter problema. Porque aí, se o caso deixar ele solto, se é secando, aí pode vir um fogo de outra região e atingir até a gente que está trabalhando. Situações como essa, um pequeno foco que parece até inofensivo, podem gerar incêndios de grandes proporções. Só neste ano, o IEF já registrou oito incêndios, um a menos que o ano passado inteiro. E olha que o período crítico só começa em julho. Foi em 2021 que a gente teve aproximadamente dez incêndios e a gente já teve mais de mil hectares queimados. O ano passado, a gente teve nove registros e cem hectares aproximadamente queimados. Já este ano, a gente já teve oito incêndios em que já teve pouca proporção de queima, mas pode acontecer mais incêndios e a gente está se preocupando com o período crítico que está iniciando agora em julho. E os institutos de meteorologia alertam para tempos ainda mais secos. Isso porque neste ano, o Brasil deve sofrer efeitos do el ninho, quando temperaturas ficam acima da média histórica e a incidência de chuvas é menor. A representante do IEF alerta que os cuidados devem ser reforçados para que tragédias ambientais, como já vistas na Ibituruna, não se repitam. A gente tem aí uma previsão de que este ano é um ano de mais seca, então a gente vai ter esse trabalho ainda mais árduo em questão da prevenção, porque por se tratar de um ano em que foi atípico, a gente já teve oito registros de incêndios, pode ser que seja um ano de muita queima, mas estamos aí com essa preocupação e com esse cuidado da preservação e também levando essa conscientização de toda a população.